No vídeo de hoje eu vou voar em comemoração dos 100 mil inscritos Eu estou aqui no Shopping D, que é onde tem o Windup Que eu vou fazer uma simulação de salto de paraquedas Se você está chegando agora aqui no meu canal, aproveita para se inscrever aqui e assistir outros vídeos Se você quiser assistir o vídeo procurando Shopping na piscina, clique aqui Ou a minha viagem em Disney, clique aqui Esse é o macacão que eu vou usar E o capacete de produção E o capacete de produção Tem que amarrar bem o tênis para não voar Eu fiz um coque Que é para não embaraçar os cabelos Eu estou levando o meu capacete, o óculos A toquinha E o protetor de ouvido Agora eu vou fazer um pequeno treinamento Para saber o que fazer lá dentro do voo E agora o vento vai tentar fazer isso Não pode deixar Deixa a barriga dura Aê Isso mesmo Pode tentar Só lembrar das três coisas Lembra das três coisas Só mostra isso aqui na frente, tá? Lembra das três coisas, ó Deixa o quadril de perto Esse sinal aqui Pode esticar Você vai vendo, você vai esticando Aê Pode abrir Devagarzinho Isso Agora, ó Não deixa o vento te mexer Também vai tentar fazer isso, ó Corro sua mão para baixo Isso, ó Não deixa a gente mexer Pode fazer mais força Vai, vem Congelou aqui na frente Vamos ver se a froneta nas suas pernas Aê Tá ótimo Confortável? Mais 40 minutos nessa posição Pode sentar, tá bom? Eu estou brincando Pode sentar ali Estou brincando Estou brincando Pode sent feathers Estou brincando Estou brincando Estou brincando Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto